Tempos antigos, tempos passados, tempos de artistas, tempos mornos que eu vivi. Tempos antigos, tempos de artistas, tempos de artistas que eu não vejo agora aqui. Já lá vão todas, já lá vão todos, já lá não falta, senão o que espera vem. Sejam modas, sejam modas, morri toda a malta, o meu tempo com você. Chorai, 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 dormi, 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 rapaz não tem, trabalha e venci. Passou, 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 o rei morreu, o rei morreu, o rei morreu, o rei morreu. E desse mundo que acabou, fiquei só um dia. Vias esperas, vias doiradas, pegas e tudo, no bom estilo, a fazer o dia. Vias galeras, vias cegadas, venho em tudo, com bisnagas e gestas. Vias alunidas, com luminárias, tudo empodrado, a feita e branco, sem negros. Vias alunidas, com luminárias, tudo empodrado, o rei morreu, o rei morreu, o rei morreu, o rei morreu, o rei morreu. Dois alunidas, com luminárias, tudo em si, o rei morreu, 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 o rei morreu. 나는 내 спас 수 하니가 넌이에요 자는 알았다